Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom! Agora acabou! Vamos chamar a mamãe pra brincar, João Pedro? Vamos! Então vamos, vamos! Maminha! Mamãe! Maminha! Ih, João Pedro, a mamãe tá dormindo! E agora? Quem vai brincar com a gente? Ideia! Qual ideia? Vamos chamar o padrinho! Ótima ideia, João Pedro! Vamos, vamos! Ih, João Pedro, o padrinho também tá mimindo! E agora, prima? Tinha uma ideia, vem comigo! Vem, vem! Balões! Codorridos! Vai ser muito divertido! Tanto balões! Codorridos! Prontinho! Prontinho, João Pedro! Prontinho, vamos, João Pedro! Vamos! Então tá aqui! Uh! Prontinho, João Pedro! Agora vamos chamar a madrinha! No três! No um, no dois, no três e... Madrinha! Oi, crianças! Você tá presa, mamãe! Ah, vocês me prenderam com balões coloridos, né? Eu vou pegar vocês! Ah, vocês me prenderam com balões! Ai, ninguém! Uh! Tô pegando! Ah! Ele regolei! Vamos brincar com balões! Esse é seu, João Pedro? Toi, 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 toi! Essa brincadeira é muito legal! Vamos chamar o papai pra brincar também, filha? Ah, mamãe, o papai tá dormindo! E agora? O que vamos fazer? Ideia! Ideia! Uh! Uh! Agora é só a gente prender o papai e 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 o papai! Prontinho, crianças! Prontinho, crianças! Um, é um, é dois, é três e... Cadrinho! Crianças? Vocês me prenderam, hein? Aham! Mas eu vou pegar vocês! Peguei vocês! Perdão! Essa brincadeira É muito legal, né? Eu brinquei tanto Que fiquei até com sono Vou tirar uma saneca Tá bom, filha Vamos, João Pedro, comigo Amor, agora que a brincadeira Tava legal É verdade, eu queria brincar mais Até eu acordei, né? Você tá pensando Que eu tô pensando Uhul, toca aqui Prontinho E que começa a brincadeira Prontinho Agora é só chamar as crianças Então você chama Maria Clara Ou eu chamo João Pedro, tá? Maria Clara João Pedro Acorda, a prima Acorda O que houve? A Maria tá se amando Então vamos Olha, João Pedro Estamos presos Estamos presos E agora, prima Eu vou fazer Ideia Qual é a sua ideia? Vamos pegar eles Então vamos Um, dois, três e... Tchau, tchau Opa, 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 opa! Opa, 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 opa!